Eu pirei quando eu vi essa make de carnaval Então fita na mão e bora tentar fazer essa make também E o desafio já começa tentando deixar essa fita reta Como vocês podem ver, fiz o que pude, pude pouco, mas bora lá Comecei com o betevel verde branco em todo esse espaço pra criar uma base E eu escolhi aplicar a sombra com essa esponjinha de pó Porque ao mesmo tempo que ela aplica, ela já esfuma também Inclusive, olha a minha carinha vendo esse degradê nascendo Sério, eu acho que essa foi uma das makes que eu mais me diverti fazendo É muito gostoso e satisfatório ver as cores se juntando Terminando todo esse degradê, é hora de finalmente tirar a fita Arrançar os fiozinhos da sobrancelha E parece que temos E tá torto, mas calma que tem solução Eu vim com o lencinho umedecido passando em todas as bordinhas pra dar acabamento E depois já vim com a base também, todo o restante do rosto E carnaval sem brilho não é carnaval, né? Então já vim com esse delineador de glitter passando em toda a bordinha Pra dar um tchan, vim com o delineador branco fazendo esses detalhezinhos de estrela E não pode faltar bastante pedrinha também pra compor esse look, né? Vocês estão prontos? Esse foi o resultado final dessa make Confesso que esse resultado me surpreendeu muito E o que eu mais amei é que além de linda, essa make é muito divertida de fazer E claro que eu já quero muito ver a sua versão dessa make também, né? Beijo!